oi 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 pessoal aqui é o matines com mais um vídeozinho e este vídeo é diferente ok e porquê pessoal basicamente isto foi uma espécie digamos de parceria que eu fiz ok isto não é bem parceria isto é mais digamos assim um link da filiação como vocês podem ver no título a instant gaming pois é pessoal então o que aconteceu aqui como vocês sabem instant gaming ou se não sabem passam a saber instant gaming é uma loja online onde vocês podem comprar os vossos jogos seja para steam origin ubisoft acho que também tem um playstation mas já iremos lá ver ok basicamente estou aqui a fazer uma pequena introdução para informar que agora vou ter um link ok onde vocês podem ir à loja e compram lá o jogo que vocês querem ok este link não vai dar digamos nenhum desconto vocês basicamente com este link vão estar a ajudar em mim ok bem bora lá então ao site né a loja bem pessoal já cá estamos na instant gaming ok e pronto basicamente aqui na instant gaming como vocês podem estar a ver aí no no ecrã temos jogos para pc né e jogos para pc muitos temos para também xbox cartões e temos para playstation cartões ok pronto e pronto basicamente aqui vocês podem encontrar jogos para steam também para origin para o play e tem aqui uma variedade para mac indies é uma questão de vocês virem aqui e pesquisarem ok pessoal mas pronto imaginem que vocês vá fazer aqui uma compra por exemplo aqui do gta do gta 5 chegam aqui ao gta e tal olha quer comprar gta pouca pouca compra e tal com esse site que vocês tem aí na descrição ok vocês vão estar a ajudar a mim basicamente é isso que vai acontecer com este link ou seja vocês imaginei comprou um jogo né e isto vai dar digamos assim uma porcentagem do jogo que vocês adquiriram né para mim porque vocês viveram pelo meu link e basicamente eles vão digamos assim ajudar com que depois eu no futuro consiga digamos assim ter outros outros jogos que eu queira trazer para o canal peço desculpa e ajudam e ajuda-me o canal ok pessoal basicamente este videozinho é só para falar disto ok vai haver ainda outro vídeo hoje também hoje vai ter quatro vídeos do canal espetáculo mas já vão estar a falar depois no próximo vídeo acerca do monitor mas passei por lá depois né vai ser hoje bem isto é só mesmo para esclarecer né como estar aqui no instant gaming e pessoal se vocês quiserem ajudar o canal se vocês quiserem comprar algum jogo já sabem passei por linkzinho está em todos os vídeos basta ir lá o link ou a loja comprar o vosso guinho e a indiretamente vão estar também ajudar o matinez ok pessoal bem espero que tenham gostado forte para todos e tchau tchau